Depois eu vou falar o nome da música. A ideia foi o seguinte. Foi pegar uma música existente, teve um seminário em São Paulo recentemente, que eu participei de Diabolia, e fez um trabalho lá com o Nelson Faria, guitarrista. E ele colocou algumas propostas de você ter um start para a sua composição. E uma delas foi você ter uma música que existe, e a partir dela você, utilizando as mesmas células rítmicas, mudar a melodia. Então, feito isso, cada grupo criou uma música em cima dessa harmonia, né? A respeito da célula rítmica. E foi interessante que foi a mesma peça, cada um fez a sua versão. Aí no final você não conhecia a música e eu não vou falar o título. Tentei adivinhar, de repente. Então, deixa eu ligar aqui para o fundo, é isso.